Obesidade. O peso coloca mais pressão nas articulações, o que pode levar ao desgaste da cartilagem mais rapidamente. É por essa razão que a obesidade pode aumentar o risco de ocorrer qualquer tipo de artrite, inclusive nas mãos. As mulheres com excesso de peso estão quatro vezes mais expostas ao risco de desenvolver oxoartrite nos joelhos que as não obesas. Nos homens com excesso de peso, a ameaça é cinco vezes superior. Gênero e idade. O risco de desenvolver artrites aumenta com o avançar da idade. Há ainda maior incidência do problema em mulheres do que em homens, particularmente quando se encontram acima dos 50 anos. Traumas articulares. Ao danificar as articulações num acidente ou na prática exagerada de esporte sem orientação, há um risco aumentado de manifestar doenças nessas regiões, ainda que os danos tenham ocorrido em tempos passados. Atividades repetitivas. O estresse repetitivo numa articulação específica também aumenta a probabilidade de apresentar artrites, devido à sua utilização excessiva. Herança genética. Algumas pessoas herdam uma tendência para desenvolver problemas nas articulações. Deformações ósseas. Quem tem malformações ósseas ou uma cartilagem defeituosa apresenta maiores chances de desenvolver, principalmente, artrose precoce. Deixe nos comentários qual desses fatores foi o seu e não esqueça do like e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.